Vou a lugar nenhum! Ah! Não! O que tá acontecendo comigo? Ah! Você pegou ele e eu sou uma ótima isla! Ah! Me solta! Porcaria de anéis Sotaque! Simples roubando o meu poder! Lança chamas! Sabre Dino Super Guia, ativar! Dino Chargers, ativar! Sabre Dino Super Guia! Gol virão! Ataque virão! O gente vai pagar por me deixar fraco! Ele fugiu. Por enquanto. Socorro! Temos que ajudar o Tyler! Uhul! Pegamos ele! E o anel Sotaque está drenando o poder dele! Eu tô livre! Não! Tyler, você tá bem, cara? Cuidado! O Singer neutralizou meu modo T-Rex Super Charge de algum jeito! Aqui, Hunter! Eles formam Zen! Vamos descobrir o que eles estão tratando! Dessa vez acertarei as energemas deles! Vocês não vão escapar! Nós não queremos! Ataque com eles! Vocês lutam como se estivessem dormindo! Espero que esteja com fome! Você vai engolir essas palavras! Quem dá um cortezinho que não sabe? Minhas mãos são rápidas, Hunter! E os meus pés também! Ah! Você já era, Since! É o que nós vamos ter! Não! Aquela arma de novo! Cuidado! O quê? Alguma coisa na minha energema! Tira, Charger! Pronto! Esses anéis não estão deixando a gente morfar! Venha, Hunter! Os poderes deles foram neutralizados! Vamos pegar as energemas! Você não vai pegar nada! Deixa com a gente, pessoal! Como ousam interferir? É nossa vez de agir! Dino, Morfador! Morfador! Eles fugiram! Droga! Nós vamos encontrá-los! Já que não podem morfar, não vamos nem suar para destruir! Mergulhão! Não!